O que você acha de Sanepar? A Sanepar é uma queridinha, né, cara? Tem o dedo do estado do Paraná, o governo é sócio. Então, é uma empresa que sempre pagou bons dividendos, tem uma governança legal, indicadores fantásticos, lucro crescente, receita crescente, baixo endividamento. Em questão de opções é o seguinte, é basicamente uma alavancagem. Você tem um prazo, em troca de você operar somente esse prazo, você ganha uma rentabilidade maior se acontecer o direcional que você quer. Se eu subir, em vez de ganhar 50%, você ganha lá 500%. Então é isso, eu tenho uma posição razoável em Sanepar. Na minha visão, vale o risco de colocar um dinheirinho ali. Eu não vejo pra onde cair mais Sanepar, porque caiu muito. Exatamente. Derreteu Sanepar, né?